Música Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. No programa de hoje, nós vamos falar em estranhos casos onde houve o envolvimento novamente daqueles estranhos homens de preto. Bom, o primeiro caso de hoje ocorreu próximo à cidade de Minu, no estado da Cota do Norte, nos Estados Unidos. Um homem de nome Paul Milner estava em companhia de três amigos, eles passaram um dia caçando nas florestas da Cota do Norte. O tempo piorou muito e eles resolveram pegar o carro e retornar. Eles já voltavam, já era noite, eles estavam circulando pela estrada, estrada praticamente deserta, chovia muito. Quando, para a surpresa dos quatro ocupantes do carro, eles viram a princípio que eles acreditaram ser uma aeronave em dificuldades, um avião em dificuldades. Eles viram quando aquela aeronave muito iluminada, eles acreditaram, talvez até que estivesse em chamas, começou a cair perto ali de onde estava o carro. Eles viram quando o veículo tocou o solo e eles pararam imediatamente, resolvidos a ajudar. Se alguém estivesse ferido, precisasse de algum tipo de auxílio, eles pretendiam justamente fazer isso. Os quatro saíram do carro e inesperadamente o objeto simplesmente sumiu. Ele desapareceu da vista dos quatro, inexplicavelmente, causou muito espanto, muito medo aos quatro homens. E eles chegaram a observar o local, não viram mais nada, eles estavam indo retornar novamente para o carro para continuar a sua viagem. Quando, novamente, do nada, o veículo surgiu, pousado no solo, no mesmo local onde ele foi visto a princípio. Eles descreveram o objeto como centro cilíndrico, de aparência metálica, prateado, emitindo um brilho muito forte. E viram quando uma porta se fez no casco do cilindro. Normalmente, esses objetos, a porta, o encaixe é tão justo que dá a impressão que não existe nenhum tipo de abertura ali no veículo. De repente, essa abertura se faz. Tão preciso é o encaixe da junção da porta com a fuselagem do veículo. Outro detalhe, o veículo não possuía janelas. Eles viram quando, através da porta, saíram dois, uma noites. E eles estavam a pouco mais de 100 metros de distância. O Paul Miller ficou muito preocupado, ficou com muito medo de ver aquele ressurgimento do objeto e a saída dos dois seres de dentro da nave. E ficou com medo que fosse acontecer alguma coisa. Ele apontou seu rifle de casta na direção do que estava mais à frente e disparou. Ele ouviu o grito do ser ao ser atingido pela bala. E viu quando ele caiu ao solo. O outro imediatamente abaixou para socorrer o companheiro, o outro ser. Os quatro imediatamente saíram do carro e deixaram o local em alta velocidade. Quando eles chegaram na cidade de Minu, os quatro perceberam que havia um missing time. O missing time é aquela sensação de ausência de tempo. A pessoa perdeu algumas horas da vida e não sabe o que ocorreu naquele lapso de tempo. A pessoa esquece. E eles viram que eles estavam com um missing time, ou perda de tempo, de três horas. Mas não sabiam o que ocorreram durante aquelas três horas. Uma pena, não havia nenhum hipnólogo no local. Por que eu estou falando de hipnólogo? Porque esse missing time é sintoma de abdução. Provavelmente aqueles homens foram levados a bordo daquele veículo, ou foram pegos por aquele veículo, depois do episódio do disparo da arma. Existem uma série de sintomas que denunciam isso. Missing time é apenas uma. A pessoa passa a ter sonhos recorrentes, que está em um local estranho, perante entidades estranhas. Pode ser uma sala muito iluminada, ou algo parecido com uma sala de dentista. A pessoa às vezes lembra que estava deitada, tipo numa cama do hospital, mas muito fria, metálica. A pessoa passa a ter essas memórias recorrentes quando dorme. Passa a ter medo de escuro, em alguns casos. Ou passa a ter medo de locais onde tenha muita luz. Ou, por exemplo, se ela está em um local escuro e uma luz é acesa, a pessoa sente um medo muito forte. Porque na intimidade ela lembra da luminescência do veículo, do interior da nave. No caso dos quatro, como não foi feita uma hipnose, não se sabe o que ocorreu de fato. Mas fato é que, ao chegarem a Minot, eles combinaram entre eles de não comentar nada com ninguém, não falar nada com ninguém, muito menos com a imprensa. E o Paul Miller tinha uma razão muito forte para isso, porque ele também trabalhava, ele era funcionário da Força Aérea Americana, ele trabalhava num escritório dentro de uma base, em Dakota do Norte. Passados dois dias, para surpresa do Paul Miller, eles estavam em seu escritório, quando entraram três homens vestindo terno preto, gavata preta, uma camisa branca, chapéu, e eles entraram dentro da sala e começaram a dar avisos para o Paul Miller. Começaram a descrever o que ocorreu, a falar do encontro que ele e os amigos tiveram com aquele estranho veículo, que eles pensaram ser num avião em chamas. Falaram da reação de medo deles, como se eles estivessem presentes no local, tivessem visto tudo aquilo que ocorreu com o Paul Miller e os seus amigos. E ameaçaram o Paul Miller, para que ele não comentasse nada com ninguém, muito menos com a imprensa. Um detalhe curioso, aqueles homens apenas não mencionaram o fato do Paul Miller ter baleado um dos tripulantes daquele veículo. E a impressão que o Paul Miller sofreu foi tão forte, de medo foi tão forte, que ele praticamente esperou uma década para ter coragem de falar a respeito daquele caso. que envolveram ele e os seus três amigos. Nós vemos como é curioso. Esses homens, em alguns casos, parecem não serem seres humanos. Não sei se eles seriam daquela raça, que o ser humano tem contato ou não. De algum modo, eles estão acompanhando aquele evento. Eles sabem o que aconteceu. mesmo quando o caso não vazou ainda para a população mundial, seja através de imprensa ou então através das pessoas que viveram de experiência terem falado. Então foi uma impressão de medo tão forte que o Paul Miller realmente hesitou por mais de uma década para comentar o seu assunto. Antes de encerrarmos o primeiro bloco do programa Fenômeno UF de hoje, nós vamos para o nosso quiz. E o nosso quiz de hoje é muito, muito fácil. Em junho de 1990, três amigos foram até a gruta de Nossa Senhora, na divisa de São Paulo, com o estado de Minas Gerais, para acolher um vegetal chamado Flores de São João. Quando eles avistaram um óvni. O que é um óvni? É a sigla óvni que significa o quê? Aviões e naves internacionais, objetos e naves não identificados, ou objeto voador não identificado. Não podemos esquecer que óvni é a tradução de UFO inglês. Eu não vou falar o que é, porque senão eu estaria dando a resposta. Então nós estaremos dando a resposta do que é a sigla óvni no nosso último bloco. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje. Já já vamos para o segundo caso. envolvendo a presença desses bizarros homens de preto. Voltamos já já. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO. De hoje, novamente casos envolvendo homens de preto. Mas antes de nós darmos continuidade ao programa, nós vamos fazer aquele convite. Clube Amigos da Boa Nova. 0800 1218 38. Conheça. Participe aqui conosco. Você pode, através de uma pequena mensalidade, nos auxiliar muito. A expandirmos cada vez mais a qualidade do serviço aqui, tanto da TV Mundo Maior, como da Rede Boa Nova de Rádio. Você conversa com as simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Elas, com muito carinho, muita educação, vão lhe dar todas as informações. Em troca da sua filiação, você vai ter brindes, eventos exclusivos, descontos em eventos, em livros. Basta que você se associe. Você se torna um sócio nosso aqui. Participe. nos ajude aqui a podermos fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Clube Amigos da Boa Nova. 0800 1218 38. Bom, vamos para o segundo caso de hoje. O segundo caso envolve um ufólogo de nome Albert Bender. Ele foi muito conhecido nos anos 60 e ele também passou por essa experiência de descontato com homens de preto. E o Albert Bender, depois de fazer muitas pesquisas níveis de documentos, de ufo-arqueologia, uma série de coisas, desenvolver uma série de teorias a respeito do que seriam os objetos voadores não identificados. E ele estava em vias de lançar isso publicamente através do seu jornal. O Albert Bender, ele tinha um organismo de pesquisa ufológica civil e publicava um pequeno jornal também ligado à ufologia. E ele pretendia, através de palestras e também através de jornal, divulgar as teorias às quais ele havia chegado. Mas antes de fazê-lo, o Albert Bender resolveu mandar um relatório com todo o seu trabalho para um amigo. Também ele gostaria de ouvir uma segunda opinião antes de lançá-las em público. Aparentemente, a coisa terminaria por aí. seria um fato corriqueiro na vida de um pesquisador de ufologia. E uma ou duas noites depois de ter enviado o relatório, ele estava em casa à noite, ele estava se preparando para dormir, quando ele começou a sentir uma tontura muito forte. Ficou muito tonto, a ponto de acabar tendo que se deitar. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele, ele temeu talvez algum problema de saúde, talvez grave. Ele não conseguia levantar da cama, ele estava muito, muito tonto. De repente, ele passou a ser surpresa, aquela tontura foi passando e, simultaneamente, dentro do seu quarto, ele começou a avistar a materialização, o surgimento de três figuras. Elas eram, como ele descreve, o norte-americano tem o costume de chamar de fantasma ou fantasmagórica. Eram três formas fantasmagóricas que lentamente foram se tornando cada vez mais físicas, mais palpáveis, mais materiais. E o Albert Bender percebeu que, nesse momento, ele já não podia mais se mover da cama. Ele se encontrava paralisado e deitado. Ele, quando muito, movia os olhos e ele voltou os olhos na direção daquelas três criaturas que estavam um pouco à esquerda da sua cama. Ele descreveu esses três homens como sendo muito altos, o rosto ele não conseguia ver de perto, já vou explicar porquê. Esses homens altos pareciam, ele disse, como se fossem padres, usavam algo parecido com uma batina preta, chapéu preto. E o chapéu cobria parte da feição daqueles homens e ele não conseguia ver em detalhes apenas os olhos, não conseguia perceber se havia cabelos, uma série de coisas. E, para a surpresa do Albert Bender, os três seres voltaram os seus olhos na direção dele. Em seguida, ele viu quando os olhos daqueles três homens se iluminaram como se fossem lanternas. Aquilo causou um profundo medo no Albert Bender. Ele nunca havia visto aquilo. Existem casos na ufologia onde os seres ou as entidades que participam possuem olhos extremamente luminosos. Temos um caso que nós ainda não trouxemos, pretendemos trazer aqui na TV Mundo Maior, aqui num futuro, ocorrido numa fábrica de carros e caminhões na Argentina, a Ica Renu, um motorista dentro da fábrica viu um ser muito alto e ele descreve como a vista luminosa, pareciam lanternas. Os olhos eram amarelos, pareciam olhos de gato, mas extremamente luminosos, emitiam muita luz. Existem alguns casos de seres, não é esse caso aqui, seres peludos, nós chamamos de homenídeos peludos, parecem estar ligados ao fenômeno. O Foloschi também possuem olhos extremamente brilhantes, na cor vermelha ou amarela ou verde. Então é um caso que ocorre periodicamente na ufologia, não é um caso estranho, não. E o Albert Benga, viu aquilo, aquilo causou profundo impacto emocional nele. Em seguida, ele começou a sentir uma dor muito forte nessa região da testa, logo assim, um dos olhos, uma dor quase que insuportável. De repente, a dor começou a ceder lugar a vozes dentro da sua cabeça. ele começou a ouvir aqueles seres falarem mais dentro da sua cabeça. Ele não via a boca se mover, mas escutava vozes daqueles homens dentro da sua cabeça. Portanto, ele estava tendo um contato telepático com o Albert Benga. E ele recebeu uma mensagem claríssima, que ele não deveria comentar as conclusões a que ele chegar, que elas eram corretas. Ele deveria, não só não publicar no seu jornal, mas deixar de publicar o seu jornal e fechar a sua entidade de pesquisa ufológica civil. A impressão que aquilo causou no Albert Benga foi tão forte, que ele realmente acabou parando de pesquisar ufologia, ele encerrou as atividades do grupo de pesquisa que ele presidia, também parou de editar o jornal, que era de sua autoria. Aquilo causou muito impacto emocional, ele só viria a terceira comentária os anos depois, que nós vamos comentar no nosso último bloco. Antes de encerrarmos o nosso último bloco de hoje, nós vamos fazer um convite muito especial para você. Aqui as casas de André Luiz, para quem não conhece, ela cuida de 1.400. São 800 internos, 600 pacientes que vêm fazer serviço ambulatorial. Quem ainda tem o privilégio de ficarem com as famílias, tem condição, e vêm fazer esse tratamento odontológico, médico, fora os internos. Quem nunca foi às casas de André Luiz, eu faço convite. Eu conheço, faço trabalho com a minha esposa lá, aos sábados, com os deficientes. Vale a pena, é um trabalho gratificante e lindo. Só que as casas de André Luiz querem melhorar isso, eles querem construir mais ambulatórios para ajudar as pessoas especiais. E você pode ajudar doando, o que você puder. Então, se você quiser maiores informações, 0800 11 90 12. Vou repetir, 11 0800 11 90 12. Ou através do seguinte site aqui, ajudeaconstruir.org.br. E dê uma força para a gente melhorar as condições de vida dos deficientes, principalmente mentais. E vá conhecer as casas de André Luiz que fazem um trabalho magnífico nessa área, com profissionais e voluntários que estão ali com aqueles deficientes 24 horas por dia. Vá conhecer esse trabalho belíssimo que nós queremos ampliar. Para isso, nós precisamos de sua ajuda. Colabore aqui conosco. Agora nós vamos para o nosso segundo intervalo. Já já voltamos para o nosso último bloco, com a resposta do quiz, a conclusão desse caso e comentário em contato conosco. Então, voltamos já já para o último bloco. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje, a presença dos estranhos homens de preto. Antes de nós darmos continuidade ao caso, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta era a seguinte, em 11 de junho de 1990, três amigos resolveram ir a uma gruta de Nossa Senhora na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais para colher um vegetal chamado Flores de São João quando eles avistaram um OVNI. E o que seria esse OVNI? A sigla significa aviões e naves internacionais, objetos e naves identificadas ou C, objeto voador não identificado. Resposta correta, alternativa C, objeto voador não identificado, da sigla em inglês, UFO, Ion Identifying Flying Objects. Então, portanto, alternativa C. Continuando o caso aqui do nosso amigo Hans Bender, depois do alerta que ele teve, ele cessou as atividades do grupo de pesquisa ufológica que ele presidiu, assim como o jornal também que era feito e ficou muitos anos. Mas depois, com a existência dos amigos, ele acabou revelando em parte as informações que ele conseguiu através da sua pesquisa e que os seres não queriam que ele divulgasse. E se tratavam da presença de UFOs lá no Ártico e na Antártica, UFOs que teriam base naquelas regiões do planeta. Muitos acharam fantasiosa essa informação do Hans Bender. hoje, se nós analisarmos friamente dos fatos 40 anos depois, não eram tão absurdas não. Não podemos esquecer que logo depois da guerra nos Estados Unidos foram vistos objetos voadores não identificados justamente nessas partes do globo. No Polo Norte, no Polo Sul, objetos voadores que vinham do céu e entravam dentro dos oceanos ou saiam dos oceanos em direção ao céu. provavelmente indicando a existência de bases nos dois polos, nas duas regiões polares do planeta. O próprio Coronel Wendell Stevens comenta que seria impossível uma base de aviões naquela região. Um avião não poderia, não conseguiria decolar do gelo. Em alguns casos da neve, aeronaves são equipadas com esquiza. Quem já teve oportunidade de ver aviões pousando em base na Antártica, sejam elas a comandante Ferraz brasileira ou argentina ou chilena ou inglês americana, nós vamos ver em alguns casos aviões providos de esquiz, substituindo o trem de pouso convencional com roda e usando-se esquiz para poder pousar na neve. Neve, gelo sólido não, porque o aeronave fatalmente derraparia e acabaria sofrendo um acidente. É muito comum em aeroportos, especialmente no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, em caso de formação de gelo na pista fica proibido o pouso dos aviões ou então é passada uma máquina que emite vapor a altíssima temperatura para derreter o gelo. O gelo é extremamente perigoso. Muitos casos, nossos amigos telespectadores já viram em noticiários, não aviões, mas carros, derrapando em cima de capas de gelo em estradas, nós vemos o motorista frear e o carro simplesmente sai de controle, sai derrapando, se vier outros carros pela frente, ele bate, a pessoa não consegue controlar o carro, o motorista vira um passageiro dentro do automóvel. Imagina um avião, um avião comercial aí com dezenas ou centenas de passageiros jamais poderia pousar no gelo e é o que ocorre e é o que ocorre aqui na Antártica. Então, existe sim essa possibilidade de bases submarinas na Antártica e também na região do Ártico, no Polo Norte. Outro detalhe, já foram vistos objetos entrando ao que parece serem fendas no solo, tanto no Ártico como na Antártica também, podendo indicar bases subterrâneas naquelas regiões do Polo Norte. Portanto, aquilo que o Hans Bender colocou como tese não estava muito longe da verdade, não. Nós sabemos que esses objetos também têm base em certas regiões do planeta, sem ser tanto os Polos Norte e Bases Marinas Subterrâneas, então é muito comum a presença daqueles Osnis que nós já comentamos aqui, que são objetos submarinos não identificados. Portanto, a tese desse ufólogo não estava tão distante da verdade. Curiosamente, os seres quando entraram no quarto pegaram aquele relatório que ele enviou para o amigo e mostraram para ele. Como eles tiveram acesso àquele relatório não se sabe, porque ele não passou para ninguém. Então, um dado curioso, eles sabiam plenamente todas as teses do Albert Bender e consideraram elas perigosas para as atividades deles aqui, daí é uma ameaça tão incisiva. Então, não seria tão fantasiosa assim não nas afirmações do Albert Bender nos anos 60. Era o caso que nós tínhamos aqui para apresentar hoje a respeito dos homens de preto que usam sempre a mesma roupa, calça e camisa preta, o terno preto, gravata preta, camisa branca e um chapéu. Pode ser de feltro ou outro material preto. Às vezes, óculos escuros ou não. Outro detalhe que chama atenção são carros que esses homens usam. Normalmente, são carros impecáveis, nove indos e folhas, só que fora de época. não sabe explicar por que seriam carros com 30 ou 40 anos atrás, modelos dos anos 60, 70, 50, mas impecáveis. É como se eles tivessem uma defasagem em relação ao tempo. Talvez isso esteja ligado à visão que eles têm do planeta, talvez do planeta deles. Nós sabemos que a luz até chegar ao nosso planeta ou do nosso planeta até o outro mundo habitado pode levar muito tempo. talvez esse ato de tempo em relação a roupas e carros que esses seres usam. Talvez a visão que esses seres tenham do nosso planeta seja do passado. 30, 40, 50 anos do passado. Seria uma imagem que eles veriam à distância daqui. É uma teoria apenas. Não sei se seria real ou não para provar um tipo bizarro de ser desse se trajando com roupas totalmente fora de época e usando veículos também totalmente fora de época. Era o que nós tínhamos para comentar hoje. Nós temos aqui um e-mail, vamos ver se não é muito longo para que possamos responder aqui da minha amiga Maria Margarida de Campos do Jordão, São Paulo. Ela ficou muito impressionada com o comentário de um amigo. Segundo ela, um grupo de pessoas teve contato com seres extraterrenos por volta de 82. Pena que não fala onde. Ela gostaria de ter o e-mail para escrever para nós aqui. Margarida, é muito fácil. Já vou te dar agora. estamos terminando o programa, então vamos dar como entrar em contato conosco. É fenomenoufo arroba tvmundomaior.com.br Você envia o relato, as moças aqui da produção vão passar aqui o e-mail para mim, vão repassá-lo e eu vou poder dar uma olhadinha. Está muito fácil, é só você mandar para esse e-mail aqui que você mandou a sua pergunta, minha amiga. Muito fácil, eu estarei lendo e mais para frente nos programas estarei comentando. Tá bom, Maria Margarida, aqui de Campos de Jordão? Queria agradecer pela sua audiência aí, mandar um forte abraço a todos, desejar a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO aqui na TV Mundo Maior. Beijo no coração e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri